Bom dia, amores! Iniciando mais um story vlog com a cara cagada, cabelo molhado, mas enfim, se eu tô acostumada. Hoje é segunda-feira, agora é 6h30 e alguma coisa. Saí do banho agora, vou me trocar pra ir pra aula. Quem me acompanhou no vlog da semana passada sabe que tava em greve os ônibus e eles continuam de greve hoje. Eu acho que, sei lá, acho que é o quinto dia de greve de ônibus aqui em Belém. E o que acontece? A gente não sabe se a greve vai parar hoje, se vai continuar com greve o dia inteiro. Então não sei se eu vou ter aula à tarde. A aula da manhã não foi cancelada porque é ambulatório. É ambulatório por causa dos pacientes, eles não cancelam. Só que a gente não tem obrigação de ir pra lá. Quem, tipo, quem faltar não pega falta, não perde nota. Só que é o seguinte, é o último dia de dermato hoje e elas vão passar uma provinha que é pra gente treinar já pra prova final. Que no final do semestre vai ter uma prova com todos os ambulatórios. Então por causa disso eu vou, por causa dessa provinha que, enfim, é bom já pra treinar. E também porque, assim, a minha mãe não vai utilizar o carro, como as minhas irmãs não vão ter aula. Então, assim, ela não vai estar utilizando o carro, então vai dar pra eu ir. Porque se minha mãe fosse usar o carro ia ser, tipo, impossível. Porque eu moro do outro lado da cidade, literalmente do outro lado. E o Uber ia dar, tipo, um absurdo. Porque esses dias o Uber tava dando muito, muito, muito caro pra qualquer lugar que tu fosse. Então seria impossível ir pra faculdade. Mas como minha mãe não vai estar com o carro, vai dar pra ir. E aí eu vou pra lá sem saber se eu vou ficar à tarde. Porque se parar a greve eu vou ter aula à tarde. Se não, vai ser cancelada a aula da tarde. Então eu vou pra lá sem saber como é que vai ser meu dia. Mas vocês vão acompanhando aí comigo. Bora ver até quando vai durar essa greve. Só quero que acabe logo, porque, assim, tá atrasando tudo. Eu perdi tutoria, tipo, semana que vem já era pra ser a nossa prova. Eu não sei como que eles vão fazer, se vai continuar sendo a prova. Porque ainda faltam dois problemas pra fechar. Enfim, tá atrasando tudo. Tá ficando uma cagada que eu não sei como é que eles vão resolver isso. Então eu quero que acabe logo essa greve. Pra poder voltar ao normal, pra gente poder ver. Porque eu quero ficar de férias logo. Eu não quero demorar mais tempo pra ficar de férias. Mas, enfim, vou aqui me arrumar pra gente ir pra aula. Cheguei aqui na faculdade. Cheguei na tolerância do horário. Porque eu tava saindo de casa. E a uma falou, ah, me deixa ali em tal lugar. Já que ela fica sentada. Deixar ela no laboratório. Só que, tipo assim, ela não tava pronta aquela hora. Então, ela atrasou muito. Eu saí de casa, né? Eu fui deixar ela. Vim pra cá. Peguei um trânsito. Enfim, cheguei 8 e 10, eu acho, agora. E aí eu vou... Acabei de pegar um prontuário. Já vou ler aqui pra mim se é de primeira vez. Se é retorno. E começar o atendimento. Então depois eu falo com vocês. Acabei de atender o primeiro paciente. Foi bem rápido. Era um caso bem tranquilo. Era só uma alergia mesmo. E agora eu tô indo... Vou atender o próximo paciente. Acabei de sair de dermato. Depois dos atendimentos a gente teve um breve intervalo. Assim, rapidinho. Só pra lanchar alguma coisa. E aí depois teve... Era pra ser tipo um teste. Mas como faltou quase todo mundo do ambulatório. Ela falou que não precisava escrever. Que a gente ia... Tipo, ela colocava as lesões lá na tela. Dava o caso com o paciente. A gente tinha que falar... Descrever a lesão. Falar qual era o tratamento. Qual o exame que pedia. Então ela preferiu fazer assim. Porque tinha ido quase ninguém. Só veio eu e mais três pessoas. Eu acho, pro ambulatório. E foi bem legal. Tô triste porque a dermata acabou. Porque é o melhor ambulatório de todos. Mas enfim, eu tô indo pra casa. A greve não acabou. E eu acho que não vai acabar até a hora da aula da tarde. Então provavelmente não vai ter aula da tarde. Então eu vou pra casa, né? Eu vou pra casa estudar. Que amanhã tem tutoria. Eu espero que tenha tutoria. Porque... Sério, se a greve tem que acabar. Senão vai ficar muito, muito, muito difícil. Se não tiver tutoria de novo amanhã. Mas enfim. Bora lá pra casa. Não estou sabendo lidar com o NED com essa roupa, gente. Chegou. Olha a meinha dele. Essa roupa tem uns botões aqui. E gente, meu Deus. Que roupa linda. Não estou sabendo lidar. Está um pouco folgadinho. Porque como ele está em troca de pelo, ainda vai crescer o pelo dele. Mas ele está a coisa mais linda. E está com sono. Acabei sumindo, né? Mas eu estive em casa. Também um banho. Me troquei. E aproveitei que ainda estava de greve. Fui no shopping com a amiga minha. Que fez a sobrancelha. Mas não tinha vaga. Só tinha vaga pra noite. Agora é 7 horas. Estou voltando pra casa porque a greve acabou de acabar. De terminar a greve. E aí eu me fiz tutoria. Então voltei pra casa pra revisar a tutoria. Então eu vim aqui pra sala. Por um motivo de meu quarto está muito bagunçado. Liguei o flash pra ficar um pouco mais claro. Que a limação da sala não é muito boa. Eu já dei mais da tutoria. Então tipo assim. Esse resumo. Essa parte todinha eu grifei. Só está faltando a parte final. Que é esse daqui. Mas acho que são 5 páginas. Que é de câncer gástrico só. Vou dar uma grifada. E vou ver se eu pesquiso mais alguma coisinha. Só pra complementar. Que eu acho que ficou faltando dispepsia funcional nesse resumo. E enfim, né? Bora estudar. Parei de estudar. Confesso que eu estou totalmente fora do foco. Sério. Essas coisas me quebram. Tipo a greve. Eu passei, sei lá. Desde quinta-feira que estava tendo greve. Eu estava estudando. Mas assim. Estudando quase nada. Eu não estava naquele ritmo. E mano. Perdi o foco total. Sério. Não consigo mais me concentrar do jeito que eu concentrava antes. Vai ser um novo processo. Para me adaptar de novo ao estudo. Mas enfim. Eu vou dormir. Não estava rendendo. E aí eu acordo mais cedo para estudar para a tutoria. Para terminar a minha revisão. Pelo menos o resumo está pronto. Assim. Final de semana eu estudei. Mas estudei, sei lá. Tipo umas três horas. Cada dia do final de semana. Então eu acabei perdendo o ritmo. Mas enfim. Fazer o que, né? Faz parte. Acontece com todo mundo. Vou descansar. Aqui eu vou acordar um pouco mais cedo para terminar. Estudar. Bom dia, amores. Agora é cinco e pouquinho. Já levantei. Vou começar a estudar. E aí eu vou estudar acho que até umas seis e quinze. Depois eu tomo um banho e ir para a aula. Já estou aqui indo para a aula. Deixei a Samy. Agora a gente está indo para a faculdade. Eu só vou ter tutoria de manhã. Mas vai ser fechamento e abertura. Por causa do atraso. Da greve. E é isso. Estou com preguiça. Tu tem prova, né, Yumi? Uhum. A Yumi está morrendo aqui. Porque ela tem prova. E eu estou morrendo de preguiça. De falar a tutoria. Acabei de sair da tutoria. Nem filmei para vocês lá. Teve fechamento. Foi bem tranquilo. E abertura. Enfim, foi cansativa. Mas foi tranquilo. Agora é meio dia e meia. Estou saindo da faculdade agora. Vou para casa. Não tenho nada à tarde. Então na tarde vou aproveitar já para estudar. E cheguei em casa e falo com vocês. Gente, cheguei em casa. Almei fui fazer minha unha. Porque estava sério. Tinha quebrado todas. Estava só com uma grande praticamente. Aí eu falei, ah, tipo, eu tenho a mãe. O problema não é muito grande. Então dá. Falei assim, ah, demorou a meia para fazer a unha. Fui lá. Gente, eu me toquei no caminho. Quando eu cheguei lá. Fiquei assim, onde está a minha habilitação? Fui lá na minha carteira. Gente, não estava. Não estava no carro. Voltei para casa. Estou procurando igual uma louca. Já revelei quase todo o meu quarto. Ignora essas bagunças aí. Porque eu estava olhando os papéis ali. Não sei onde está. E eu estou me sentindo muito culpada. Porque eu sou muito burra. Na sexta eu fui fazer exames. Daí eu não quis levar bolsa. Não quis levar um monte de coisa. Aí eu botei a habilitação. E o cartão da Unimed. No meu bolso. Fui. Voltei. Guardei na minha pasta. Mais resumos. Não sei porque eu guardei lá. Mas enfim. No domingo, ou foi na segunda. Eu falei, eu vou perder isso. Tenho que tirar. Eu não lembro se eu tirei da pasta. Ou se em algum lugar que eu abro minha pasta para pegar resumo caiu. Eu só lembro que eu pensei que eu ia perder essa habilitação. E gente, eu estou procurando em tudo quanto é lugar do mundo. E eu não estou encontrando. Já revirei milhões de papéis aqui no meu quarto. Eu acho que eu pensei em tirar. E eu não tirei. E fui para a aula. E quando eu abri para pegar algum resumo. Caiu minha habilitação. Não é possível. E eu estou com muito ódio. Muito ódio. Porque eu não sei nem como é que faz para tirar a segunda via. E aí eu não vou poder dirigir o tempo que eu estiver. Esperando chegar a segunda via. Não sei, gente. Estou aqui já quase na hora da tarde. E eu estou cansada de revirar meu quarto. Mas eu vou continuar revirando que eu não vou desistir. Gente. Estou aqui deitada. Perdi o ânimo de estudar. Perdi o ânimo de ir para a academia. Ainda não está na hora da academia. Mas daqui a pouco. E eu acho que eu não vou. É sério. Eu estou, tipo, tão... Mas tão... Sei lá. Me sentindo burra. Porque eu vi que eu falei. Mano, ainda vou perder essa carteira. Eu não guardei. Enfim. Minha mãe desceu. Ela foi tentar procurar no carro. Mas já perdi as esperanças. Enfim. Preciso me recuperar aqui. Para estudar. Acho que eu vou tomar um banho. Para criar coragem para estudar. Porque eu estou muito... Sei lá. Na bad, sabe? Vocês ficam assim quando vocês são burros. A esse nível. Tipo, falar. Eu vou perder. E não guardar. Perder realmente. Mano. E o problema é que, tipo, para tirar a segunda via. Deve demorar uma vida para chegar em casa. E tu não pode dirigir durante esse período. Ou seja, vai ficar um tempão. Sem poder dirigir. E, tipo, vai ficar dependendo de carona. De Uber. E é um saco isso. Isso que está me matando. Mas, enfim. Esse vlog deve estar ficando maravilhoso. Porque eu estou aqui no ânimo que vocês não têm ideia. Mas, tudo bem. Eu vou tomar um banho. Tentar relaxar para começar a estudar. Porque a vida não pode parar. Por causa disso. Então, eu já tomei meu banho. Vim aqui tentar estudar. Mesmo estando decepcionada. Com o fato de eu ter perdido minha carteira. O quarto está todo bagunçado. Porque eu revirei tudo. Mas, sabe quando você procura. E, às vezes, está na sua frente. E você não viu. Eu estou na esperança de ter acontecido isso. Então, amanhã eu vou procurar de novo. Mas, enfim. Vou começar a estudar aqui. Mostro para vocês. Ah, tá. O problema. Não vou mostrar para vocês o problema. Porque não teve tanta importância. Porque, assim. Na verdade. O que é que o paciente. Por que o paciente tinha ido lá na consulta. Porque ele queria fazer um risco operatório. Então, basicamente. Que a gente vai estudar risco operatório. Em relação ao porte de cirurgia. Essas coisas relacionadas à cirurgia. Eu vou mostrar para vocês os objetivos. Porque o problema não tem muita importância. Não tem muitos dados no problema em si. Então, aqui são os meus objetivos. Eu vou ler para vocês. Um é sobre risco quirúrgico. Que é. Como é feito. Exame solicitado. Quando é dedicado a fazer. Seja e ecocardiograma. Por que no paciente foi solicitado o eco. Como é feito a ASA e o risco cardíaco. Quais são os critérios de LI. E se é necessário a cirurgia para HIV e hepatite. Aí tem um sobre cirurgias. Que é para classificar quanto ao porte. Grau de contaminação. Tipos. Graus de risco. Enfim. E as complicações para os operatórios mais comuns. Aí tem algumas outras perguntinhas aqui. Que é para explicar a resposta metabólica ao trauma. Como acontece a cicatrização. Que interfere no processo. E quais complicações mais comuns. Significado a distância tiromentoniana. Indicação para o uso de heparina de baixo peso molecular no pós-operatório. Por que o paciente foi para o UTI no pós-operatório imediato. O que é BIPAB. Eu acho que é isso que se fala. E o que é o fendizoato de cloperachina. Então, essa é a linha de compreensão pela diretriz de avaliação para o operatório de 2. Então, eu vou começar a fazer meu resuminho agora. Eu vou pesquisar essa diretriz. E vou lendo e fazendo o resumo. Já comecei aqui o resumo. Eu já consegui fazer duas páginas. Dessa vez eu quis variar um pouco. Não quis colocar naquele esquema de... A página dividida ao meio, sabe? E o título maior, assim, eu decidi colocar com essa letra. E não com os próprios títulos que tem aqui propostos. Só os subtítulos. Então, eu fiz a parte classificando os atos operatórios em relação à finalidade de tratamento, tempo de duração, ao porte cirúrgico ou risco cardiológico. E ao potencial de contaminação, além da necessidade de realização. Então, eu vou continuar aqui fazendo o resumo. Bom, eu já estudei metade do assunto. Já consegui fazer o resumo. Esse assunto é bem pequeno. Então, assim, é rapidinho. Amanhã eu só tenho uma lotagem. Então, durante a manhã eu vou conseguir terminar o resumo. E talvez já começar a ler. Acho que não. Porque eu vou só terminar o resumo e fazer o meu morfo. Que amanhã eles devem enviar. Mas, enfim. Eu vou dormir agora e amanhã eu falo com vocês. Beijos. E até amanhã. Bom dia, amores. Acabei de acordar. Agora acho que vai dar sete horas. Vou levantar, tomar café da manhã e começar a estudar. Café da manhã tomado. Agora eu vou terminar o meu resumo. Que eu falei pra vocês quanto eu fiz metade. Eu vou terminar agora. Acho que dá tempo. O morfo eu queria fazer. Mas até agora ninguém enviou o roteiro. Que eu já queria adiantar. Eu já queria ir pra aula com ele pronto. Mas, não sei. Bora ver se o pessoal vai enviar. E o quarto ainda tá um pouco bagunçado. Porque, assim, eu decidi que a minha mãe vai sair agora. Quando ela voltar, a gente vai tentar encontrar a minha carteira. Ela vai me ajudar. Porque, às vezes, eu tô procurando e, tipo, sei lá. Eu não tô conseguindo ver. Então, a gente vai juntas dar uma olhada aqui e na sala. Porque eu acho que no quarto das outras pessoas não devem estar. Então, a gente vai juntas dar uma olhada. Então, enquanto isso, eu vou ajudar enquanto ela sair. Pronto. O meu resumo ficou pronto. Vou colocar aqui pra imprimir. E aí, eu vou almoçar enquanto isso. Depois eu vou tomar meu banho. E eu acabei nem procurando as coisas na casa. A minha carteira. Mas eu vou ver se dá tempo. Depois que eu tomar banho, se dá tempo de procurar. Mas, enfim. Vou colocar agora pra imprimir. Enquanto isso, eu vou almoçar. Aí, quando eu voltar do almoço, eu mostro pra vocês como é que ficou o resumo. Pronto. Já almocei. Olha aqui como ficou o resumo. Eu não quis fazer... Dividir em duas colunas. Dessa vez, eu tinha enjoado. Eu resolvi mudar. Então, os títulos eu coloquei nessa letra aqui, grande. Tá vendo? E aí, os subtítulos eu ia colocando nesse daqui. Ficou bem bonitinho o resumo. Eu gostei bastante. Ficou sintético. Assim, realmente o que importa. Porque não é um assunto muito pequeno. Então, assim... E tem muitas tabelas. Por isso que acabou ficando assim, grande. Mas, achei que ficou bem legal. Só não gostei que esse negócio era pra ter ficado do outro lado da página. Mas, fazer o quê? Depois que imprimiu, que eu vi. Então, ficou assim o resumo. Já estou aqui com a minha faculdade. Com o Nedinho. Né, Ned? Na verdade, a gente... Minha mãe vai me deixar na casa do Gabriel. E eu vou com ele de carona. Ainda não encontrei a minha carteira. Mas, a gente vai encontrar, né, Ned? Tu vai encontrar pra mamãe? O Ned tá morrendo de sono. Tadinho. Estou aqui chegando em casa. Eu tive um mofo. Depois eu tive duas palestras. Uma de hérnia. E duas de um mofo. E tive outra que era de... Nutrição. É... Nutrição enteral. E... Enfim, agora estou chegando em casa. Então, eu queria já ir lendo e grifando o resumo da tutoria que eu mostrei pra vocês mais cedo. Só que o que acontece? Amanhã é TBL do MISC. E... Como é que funciona a TBL? Tem uma... Uma provinha. São textos de cada MISC. São, acho que, seis textos. E tem uma provinha. A gente faz a provinha. Depois discute em grupo. Enfim. E no final, cada MISC, uma pessoa vai lá na frente e vai explicar o tema do seu... Do seu artigo, digamos assim. E aí, eu fui sorteada pra fazer... Pra ir lá na frente apresentar o meu tema. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou imprimir o nosso artigo. Vou ler e fazer um resuminho pra... Tá tudo ok quando eu for apresentar amanhã. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, já abri aqui no computador o meu artigo. É rastreamento de neoplasias na PS. São sete páginas. Eu ia imprimir, mas eu decidi que... Como só são sete páginas, eu vou lendo aqui no computador mesmo. E aí, na mesma hora, eu vou fazendo um resumo aqui nessa folha pautada. Então, eu vou começar a ler lá e fazer um resumo. Pronto, resuminho feito. Agora eu vou dormir, porque amanhã eu vou acordar bem cedo pra ir pra aula. Mas foi esse o resuminho. Bom dia, amores. Já tá dando seis e meia. Já levantei, tomei banho, me troquei. Agora eu vou ver meu café da manhã. Vou ver o que que eu vou levar pra almoço. O que que eu vou levar de lanche. Porque hoje eu vou passar o dia inteiro na faculdade. Agora de manhã é dia de MISC. Só que hoje é o TBL. Que foi o que eu expliquei antes pra vocês. Depois eu vou almoçar na faculdade. Acho que eu vou aproveitar o do almoço pra dar uma atisada ou pra tutoria ou pro ambulatório. E a tarde é o meu último dia de ambulatório de reumato. Na semana que vem eu já vou pro ambulatório de infecto. E é isso. Geralmente reumato acaba bem tarde. Já vai acabar umas sete horas, sete e meia. Então eu vou passar o dia inteiro na faculdade. Meu almoço tá separado. 125 gramas de frango assado. E 160 gramas de batata doce. Aí a salada eu compro lá. Que eu gosto de comprar fresquinha do que levar de casa. Então minha lancheira tá montada. O almoço tá lá embaixo. Aí aqui é biscoito de arroz. Nessa vasilha daqui. Pra comer que passa de amendoim. Aqui tem castanhas. Tanto do Pará quanto de caju. Uma maçã. E eu tenho dois nestais proteicos. Eu prefiro iogurte. Aquele iogurte já mostrei um pouco pra vocês. Mas não tô encontrando pra vender no supermercado. Então eu tenho tomada nestal proteico. De café da manhã são 125 gramas de batata doce. E 85 gramas de ovos mexidos. Teve o TBL. Só que acabou bem cedo. Acabou 10 e pouco. Tô indo pra casa. Um amigo meu vai me dar carona. Ele só parou aqui no supermercado pra comprar um negócio. E teve as questões. A gente respondeu as questões sozinhos. Aí anotou o gabarito individual. Aí depois foi pra discussão em grupo. Que aí cada um tinha que defender a questão que marcou. Enfim. E decidiu o gabarito do grupo. Depois teve a correção das questões. E por último cada grupo apresentou o seu tema. Aí eu apresentei o meu tema. Que era rastreamento das neoplasias nas APS. Acho que era isso. E aí eu apresentei. Falei na frente. Gente morrendo de vergonha de apresentar. Tinha que ir lá na frente. Pegar o microfone. Não sei. Tava morrendo de vergonha. Mas deu tudo certo. E agora eu tô indo pra casa. Eu ia almoçar lá. Vocês viram eu levando até o almoço. Só que assim. Como eu saí 10 horas. E meu ambulatório ia ser às 4. Eu ia ficar muito tempo lá. E o meu amigo mora lá perto de casa. Ele falou que me dava carona. Então eu aproveitei a carona e vou pra casa. E aí eu tenho que estudar pro ambulatório de tarde. Só que eu não sei o tema que eu tenho que estudar. Porque eu não fui na última aula. Porque na última aula era greve. E aí eu não tinha como ir. Porque a mamãe ia usar o carro. Eu não tinha como ir. Enfim. Aí. Não sei. Acabei de perguntar no grupo. O que é que tem que estudar pra eu poder estudar. Assim que chegar em casa. Acabei de almoçar. E imprimi esse material pra dar uma lida agora. Antes de ir pra aula. E gente. Olha que horrível. Eu pedi pra imprimir pelo celular. Botei pra imprimir, né. E aí. Ele ficou assim. Em vez de preencher a página inteira. Olha isso. Sério. Muito ódio. Mas eu não vou imprimir de novo. Vou ler aqui mesmo. E aí eu tenho que estudar a osteoporose pro ambulatório de hoje. Tô com um baita sono. Mas fazer o que? Tô aqui voltando pra aula. Também tinha um lavador. E aí. Esse é o ambulatório de Real Mato. Hoje é o último dia. E eu tô com muita preguiça. Mas bora lá. Ter coragem. Até porque quando eu voltar. Eu tenho que estudar a produtoria de amanhã. E tem academia à noite. Acabamos de terminar o atendimento. Não é só um. Acabamos de terminar o atendimento do senhor. Não pode falar. O que é o nome dele agora, na verdade? Não pode. Eu esqueci o nome dele. Nem que eu me lembrar se eu ia falar, cara. Eu lembro, mas não pode falar. Tu lembra? Ah, então depois tu me fala no privado. E hoje é o último dia do ambulatório de Real Mato. Como você se sente? Cara, muito feliz. Porque a gente sai desse ambulatório sete horas da noite. Eu tenho de 500 pacientes. Hoje não veio quase ninguém. Hoje não veio. O milagre. Apareceu um pouco os pacientes. A gente tá comendo que a professora apareça aqui. Mas ela não vai aparecer aqui não. A gente tá estudando antes da aula ali. É que vai ter... Eu falei pra vocês mais cedo que eu tava estudando. A gente tá dando uma estudada agora antes da aulinha. Porque não é aula. É discussão. Então a gente tem que falar. A gente que estuda e a gente que dá aula, né? Então a gente tem cara de professor. É a vida, né? O Lílio tá escondido ali. Que ele não... Aparece aqui, rapaz. Dá um salve pelos inscritos. É na página 79. Não é 79. Então é 86. Dá um salve pelos inscritos e rapaz. Acabei de chegar em casa do ambulatório. Agora eu vou jantar. Porque daqui a pouco, menos de uma hora eu tenho uma academia. Então eu vou jantar pra ir pra academia. E quando eu voltar eu tenho que usar pra tutoria. Estou aqui descendo pra academia. Pra morte. Zero afirma. Isso fazer o quê? Vamos lá ser fit. Mas eu não tô nem um pouco afim de ir pra academia hoje. Porque ele está na minha cama deitada. Nitidamente estou destruída depois da academia. Eu vou fazer meu whey agora. E aí depois já vou tomar um banho e começar a estudar. Revisar pra tutoria Ignorias aqui. Que é o meu cardápio da nutricionista. Então deixa aqui pra não esquecer. Bom, eu tô aqui caindo de sono. Vocês podem ver pela minha cara. Vou dormir amanhã. Acordo mais cedo pra dar a última lida no que tá faltando. Mas já deu pra ler boa parte do assunto. Bom dia, amores. Acordei já tem alguns minutos. Ignorem a cara de sono. Tô aqui estudando. Gente, tô muito sono. Mas fazer o quê, né? Daqui a pouco tem tutoria. À tarde, pelo menos eu não tenho nada. Dessa semana, só na semana que vem começa a ter o meu ambulatório à tarde. Então quando eu voltar dá pra dar uma descansada. Antes de começar, se dá pra prova que as minhas provas na semana que vem. Meu café da manhã vai ser 140 gramas de betata doce. 90 gramas de ovos mexidos. Era pra ter uma fatia de queijo branco. Mas eu não tô nem um pouco afim de comer hoje. Então ignorei. E aí é café com leite. O que você achou do módulo? O módulo foi muito modulado. Muito modulado. Infragmentado. Muitos estudos. Muitas horas sem dormir. Gostou do assunto? Gostei. Seriosidade é sempre é muito bom. Jamais que uma professora é excelente como essa. Obrigado. Faz no pedido. Gente, eu tô só aqui. Eu tô prestígio. Eu tô prestígio. Acabei de chegar em casa. Hoje foi o último problema do módulo de apresentações clínicas 2. E então semana que vem há provas. Mas a tutoria foi bem tranquila. Só pra falar pra vocês. Foi super de boa. E agora eu vou armar meu quarto. Aqui ele está mega bagunçado. E eu vou aproveitar pra dar uma geral. Pra ver se eu não encontro de jeito nenhum a minha carteira. Porque senão eu vou hoje mesmo já dar entrada na segunda via. Mas eu quis esperar pra, tipo, revirar literalmente esse quarto. Então hoje eu vou fazer aquela faxina demorada. Daquelas pra tentar ver se eu encontro. Gente, hoje é sábado de manhã. Eu esqueci completamente de finalizar o vlog. Depois que eu cheguei em casa. Eu dei uma geral no meu quarto. Não encontrei a minha carteira. Dei uma geral na casa. Não encontrei. Enfim. Eu passei, tipo, a tarde inteira dando uma geral. Mas uma geral, tipo assim. Tirar tudo de todas as gavetas. De todos os locais. Pra tentar encontrar. Não encontrei. Aí eu fui resolver a questão de boletim de acorrentes. Enfim. Eu fiquei a tarde inteira interdida. Tentando encontrar a minha carteira. E não consegui. Mas tudo bem. É por isso que eu acabei esquecendo. E a noite eu saí pro Ministério de Um Amigo. Enfim. Tentei distrair um pouco. Porque hoje já é pegar no estudo. De forma pesada mesmo. Porque eu tenho prova essa semana. Mas eu vim aqui pra encerrar o vlog com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog dessa semana. Se vocês gostaram, esquece de clicar no gostei. Se inscreve no canal. Deixe se inscrever aqui embaixo. E é isso. Beijos. E tchau, tchau.